Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Dominando o Seu Smartphone. Eu me chamo Raquel e nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar a senha na Google Play Store para o controle dos pais. Mas antes de começar o vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos lá, vamos acessar aqui o aplicativo Play Store. Antes de mostrar para vocês, eu gostaria de mostrar algo antes, tá? Eu vou entrar aqui na aba de pesquisa e vou digitar Facebook. Olha só, está aparecendo aqui o aplicativo do Facebook, como vocês podem ver. Agora vamos voltar lá que agora nem vocês vão entender por que eu vim aqui. Pessoal, aqui nesse R, na parte aqui de pesquisa, esse R roxo, você vai clicar nele. Cliquei, você vai vir em configurações. Vim em configurações e vou vir em família. Família, eu vou clicar em controle dos pais. Eu vou ativar aqui essa partezinha aqui, ó, controle dos pais, está, você ativa. Aqui você vai colocar uma senha. Aí fica o seu critério. Coloquei aqui, eu vou colocar, clicar OK. Vou repetir a senha. OK. Pronto, pessoal. Agora você pode estar aí classificando, né, e configurando. Eu vou vir aqui em Apps e Jogos. Olha só, aqui está permitido apenas classificação livre. Se você quiser aumentar, ah não, eu quero aumentar até classificação de 14 anos. Então vai aparecer no Play Store aplicativos que tenha classificação de 14 anos. Eu quero aumentar para classificação de 18 anos. Então vai aparecer no aplicativo Play Store jogos, games, aplicativos que sejam até 18 anos. Agora você quer só deixar a classificação livre. Você clica lá e salva. Salvei. Você pode fazer a mesma coisa aqui com filmes, tá? Olha só, você pode estar aqui fazendo essa classificação também para filmes aí que pode se comprar, né, ou baixar aqui no aplicativo. Eu vou voltar e agora eu vou mostrar para vocês. Vamos novamente digitar aqui na aba de pesquisa pelo Facebook. Olha só, pessoal. Não apareceu mais. Porque o Facebook, ele não é livre. Ele não tem a classificação livre. Então já não apareceu para mim. O WhatsApp apareceu. Vamos ver? Olha só, o aplicativo WhatsApp tem a classificação livre. Por isso apareceu. Então todos os jogos, aplicativos que estão fora da classificação que você deixa lá no controle dos pais, eles não aparecem mais aqui. Somente a classificação que você deixou aqui. Ó, todas as que você autoriza. Aquelas que estão fora da classificação livre, né, ela não aparece mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado e que você tenha gostado. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal. E obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.